Música Olá, está no ar mais um show total, sou Zanima na TV. Eu sou Carol Martan e ao meu lado está aqui a banda Neural Code. Com Kiko Loureiro, tudo bem? Tiago do Espírito Santo, Buda Teixeira, é isso aí. Tudo bem, gente? Como é que foi formar esse grupo? Como que foi essa ideia? Por que Neural Code? Eu que te pergunto por que Neural Code. Ué, eu que pergunto. Como surgiu? O grupo surgiu da seguinte maneira. Final de 2008, começo de 2009, a gente se juntou para tocar, liguei para o Kiko, a gente já tem amizade há muito tempo. O Kiko já tinha trabalhado com o Kiko antes do Universo Inverso, que é um disco do Kiko. Eu já trabalho com o Kiko há pelo menos uns 15 anos. E aí surgiu a ideia da gente montar um projeto para fazer um trabalho autoral que tem a cara dos três, se juntar e compor de uma maneira espontânea, mas que tenta fazer alguma coisa diferente, de tocar e transformar o que a gente gosta de tocar, uma expressão musical em um produto. Daí virou Neural Code. O nome, Neural Code, veio da seguinte maneira. A gente ficou pensando, tem que ser uma coisa que tem a ver com o som, que é pensado, mas tem uma atitude legal, e alguma coisa a ver com o cérebro, que a gente ficava pensando que nem louco nos ensaios. A gente compõe uma música por dia, se juntava, tocava durante cinco, seis horas, aí saiu uma ideia. Daí veio o nome, porque não pode ser inicial, né? Kiko, Kuka, Thiago, se pegar a primeira letra de cada um, vai ficar legal. Aí, então, que era um nome carinhoso. Mas aí, agora, vamos passar para o amigo Kuka. Kuka, Kuka, Kiko. Aí, isso, o nome veio, essa questão da gente, assim, muitas das vezes, né, quando a gente está tocando, a gente não conversa, nem. Simplesmente, uma troca de horário já pode significar muita coisa, entendeu? Aventura, a inspiração. Exato, por isso que a gente tem esse negócio de Neural, entendeu? Seria uma coisa, uma ligação Neural, na verdade. Mas, isso simbolicamente falando. Isso que você disse, uma boa visão de um grupo, como é que foi para criar composição? Como é que surgiu isso? Na verdade, ideias, ideias dos três. Não existia uma regra, entendeu? A gente chegava e, pô, eu tenho essa ideia. Um pouquinho de cada ideia. Um pouquinho de cada um, né? E aí, vamos acrescentando, os outros acrescentando e tal, mas sempre ou de uma ideia de um groove, ou de uma ideia melódica. Mas, nada muito preparado. A gente, esse trabalho foi realmente feito pelos três, né? Apesar de ter umas músicas mais elaboradas pelo Thiago. Tem duas músicas, né? Mas o Thiago já chegou com a mais pronta. Mas o resto foi bem dos três mesmo. E deve ser difícil conciliar os outros trabalhos, né? Porque vocês fazem coisas completamente diferentes, paralelos dos trabalhos, né? Com artistas diferentes. Como é que está a agenda? Ah, é difícil. Mas, é difícil já pelo resto de ser, no seu instrumental, né? A gente já não tem um mercado tão grande, né? A gente tem que cavar muita coisa. E, às vezes, por isso, às vezes a gente consegue matar, mas aí começa a encavalar com outros artistas. No caso, eu com Maria Rita, com a Paula Lima, o Kiko com Angra, Thiago, ele toca com um monte de gente também, quer dizer, sempre viajando, sempre... Mas, na agenda, né? O máximo, tentando priorizar a agenda, né? Kiko, você também é guitarrista do Angra, né? Que é heavy metal. Exato. Como é que é trabalhar, assim, com artistas tão diferentes, e você ainda fazer, ainda heavy metal, que é tão... é um público tão diferente? É, o público está diferente, mas, de qualquer forma, esse público também vai assistir a gente, né? Quer dizer, a gente acaba englobando o público de cada um, né? O que gosta do meu trabalho, o trabalho do Thiago, do Kuko, e... Na sua carreira de solo? Eu sempre estudei música, eu sempre gostei de vários estilos musicais, e acho muito bom tocar, ficar preso só num estilo, ficar preso só naquelas mesmas músicas, nas mesmas coisas, acaba sendo até entendiante, entendeu? Então, é bom, né? Você respirar, tocar com outros grandes músicos, e ter uma relação, assim. Falando em Angra, o que os fãs podem esperar do novo disco? Do novo disco? Isso. É, vai sair em agosto, e... eles podem esperar coisas muito boas, não é? Claro. Não, tá... A gente trabalhou esse ano aí, e... você dedicou bastante, com todos da banda, né? Também, assim como a gente, quando a gente compôs isso aqui com o Neural, de, né, de se juntar e criar um conjunto, assim, tem uma coisa que acaba... as músicas saem com a cara de todo mundo, né? Isso é super importante, né? E esses do novo do Angra, assim como o nosso CD aqui, o trio também, nasceu dessa forma, assim, acaba sendo as melhores composições saindo dessa forma, eu acredito, assim. De uma coisa meio de improvisação, de inspiração momentânea, aí você acerta daqui, dali e tal. Então, com o Angra também foi bem assim, nesse trabalho, e a gente, então tem dez músicas do CD que saem em agosto. Qual é o currículo de vocês, com a estrada, né, dos artistas que vocês já trabalharam? É um recado de cada um, particular, pra quem tá assistindo, os alunos do Sousa, tem algum recado pra quem quer seguir, ter uma banda, esse olhar clínico, falar isso e vamos lá? Tem algum recado? Nada. A primeira coisa é, escute música, pra aprender, ouvir música boa, independente do estilo, acho que tudo que a gente escuta é válido. Mesmo uma música ruim, você ouvir, dá bom que você aprende como não tocar. É. Então, ouvir música boa é pra aprender, não ter preconceito, estudar de tudo. Um bom músico só é bom pela perseverança. Isso é indispensável. É acreditar, né? A evolução é muito solitária, a música. É você com o seu instrumento. Você passa, você desprende muito tempo da vida, se dedica pra chegar aonde vai o seu sonho, o seu ideal. Eu digo que, hoje em dia, eu tô vivendo o meu sonho. O que eu almejava quando eu tinha meus 13 anos de idade, quando eu comecei a tocar, eu tô com 30. E tô muito feliz com o que eu tô tocando. Continuo estudando bastante, porque, como a música existe há muito tempo, ela tem muita coisa pra me oferecer ainda. Eu tenho só que, praticar e aprender com ela. Um recado que você queira dar? Me ensinar? Basicamente, as mesmas palavras, mas eu acreditar, ser honesto com a música. Se você gosta da música e isso se faz necessário pra você, seja honesto com ela. Entendeu? Estude o seu instrumento, toque vários tipos, não tenha preconceito. Porque eu acho que automaticamente as coisas vão acontecer. Eu, quando pensava, sonhava em ser músico, não queria saber se eu ia ganhar dinheiro com música ou se eu queria, se eu ia ser famoso. Eu simplesmente ia tocar bem. Para os caras que tocavam comigo, que eram grandes músicos, já. não toque assim, toque essa do correio atrás pra tocar bem. Automaticamente, todo o resto acontece. Você vai tocar com gente boa, você vai ganhar, vai poder se sustentar disso. Por isso que eu acredito bastante na perseverança. A palavra, eu acho que é essa mesmo. Você, a da mãe, a cara, a cara. Exatamente isso, essa coisa, você viu que os, eles falam de ter a cabeça aberta, perseverança, estudar bastante, tocar com outras pessoas, tentar diversificar ao máximo com as pessoas com quem você toca, com o estilo que você toca, essa vida solitária do músico aí também, faz parte também. Então, acho que é basicamente isso. Só mais uma coisa, queria só fazer uma adenda. Para quem está começando a aprender a se valorizar, saber o valor que o músico tem, não só como pessoa, mas como profissional. Ter coragem de cobrar um cachê, não tocar de graça, porque quem toca de graça, assim, é uma... Quer subir no palco, não rejeito? Não, é uma escada, assim, o cara está começando, aí eu vou, toco de graça, outro vai tocar de graça, outro vai tocar por qualquer dinheiro, e quem toca bem, fica naquela, poxa, o cara fala, para que eu vou pagar um cara bom se eu posso ter 30 que não cobram? Então, isso é uma coisa que, como o sindicato não funciona muito bem aqui no país, por enquanto, aquela coisa. Então, é bom você saber o valor de cada um, saber respeitar, saber, vá assistir show, prestigie o músico ao vivo, pague o indresso, pague o governo, sabe, você que quer ser músico, você tem que prestigiar o músico também, comprar o disco. E o artista não pode subir no palco pensando, será que vai ter gente, será que vamos, será que não gostar, vai ter o seu trabalho, vai comprar dinheiro. Exatamente, é a hora de tocar o trabalho, se você... Daí vem o... o lado do business, né, também, que isso a gente aprende ralando na vida, não tem uma... uma faculdade de música me ensina isso, o dia a dia, né, isso daí, a gente conversa muito, aí entra em direito autoral, entra em ver e-show, entra em um monte de coisa. Então, é importante os músicos do futuro, né, essa galera que está estudando, conversar com os músicos mais experientes, que já tem uma carreira, que já tem estrada, sobre isso também, procurar saber quanto custa um cachê, como funciona, com o que eu tenho que fazer para gravar um disco para que as pessoas queiram consumir o meu produto e como é que elas vão ter acesso, como você distribui e como você vai se importar num lugar para trabalhar. Acho que tudo isso é muito importante, a costura. Resumindo, se valorizem, valorizem o que vocês mais gostam de fazer, que está no palco, fazer a arte. Agora, mais peris, site, algum recado, chat telefone, mais face.com barra neural code e o telefone para contato tem um band. Está no myspace também. Também é o myspace. Ele tem o e-mail também, neuralcodeband, B-A-N-D arroba gmail.com neuralcode com C-O-D-E no final. Se não quiser ligar, pode ligar 11 7891 6940 Fala comigo mesmo. É isso aí. E compre o show, compre o disco, podendo um livro, assista um filme. Obrigado pelo carinho da entrevista. Obrigada por entrevistar vocês, viu? Bom, gente, vocês vão voltar de direitinho? É isso aí. Se você quiser, entre no nosso site, souzarima.com.br barra show total. Até a próxima. SL Revista Eletrônica A sua revista virtual que traz entrevistas, agendas de shows, MP3, transcrições, exercícios, vídeos, resenhas de shows, CDs, equipamentos, novidades do mundo da música e muito mais. Acesse www.slrevistaeletronica.com.br A revista online de músico para música. Registre seus melhores momentos em DVD. A Job Produções produz os programas Slippers Alternativi, Show Total Souza Lima na TV e Tatu TV. Clipes e DVDs ao vivo para bandas de todos os estilos e gêneros. Festas infantis, casamentos, institucionais e empresariais. Solicite um orçamento sem compromisso e tenha seu evento em DVD. Vem estudar com quem entende de música. Souza Lima, a sua escola de música. Cursos livres, popular erudito, curso teórico, curso de áudio, produção musical. SL Kids e faculdade Souza Lima e Berk. O Souza Lima possui estúdios de ensaio e gravação, salas para estudo e auditório. Oferece aulas teóricas, prática de bandas, coral, música de câmera, orquestras de violão e guitarra, workshops, seminários, shows, concursos e muito mais. Agora com três unidades. Jardins, Alphaville e Moema. Acesse o site www.sousalima.com.br